Muito bem, de volta com o nosso programa aqui pela ViaMorena.com. Mandar um abraço para o Hélio Salles e para o meu amigo Zé Gomes, lá em Três Lagoas. Vizão, pessoal, que na quinta-feira próxima, depois de amanhã, a gente vai entrevistar aqui nesse programa o ex-governador André Putinelli, iniciando o nosso ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a governador. Vamos ouvir o Putinelli, o Rídeo, a Rosi, o Zeca do PT, não sei se ele vai ser candidato ou não vai ser candidato, mas é nosso convidado também, o Zeca do PT, e o Marquinhos Tradi, que são os cinco pré-candidatos. É uma... Não sei como é que vai funcionar a geringonça que está aí, a tal de federação, mas depois dessa, aí o pessoal naturalmente vai começar a se abrir. Eu estava vendo aqui no... Eu anunciei ontem a presença do Dago Alberto e apareceu alguém aqui que deu um eslogan para o Dago Alberto, o deputado do Pezinho. Ainda não entendi o que é deputado do Pezinho, deputado grandão, né? Um metro e oitenta, está deputado do Pezinho. Depois eu fui ver por que que... Como é que as pessoas se ligam, né? O deputado Dago Alberto é autor de um projeto de lei que se transformou em lei que amplia, né, os benefícios do exame do Pezinho. Veio como é que o cara foi buscar lá, né? Ficou na cabeça dele o deputado do Pezinho. O Dago Alberto, deputado do Pezinho, Muito bom dia. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo pela Via Morena. É um prazer muito grande estar conversando com vocês. Dago Alberto, o pessoal está chamando. Lá em Portugal, havia uma composição partidária entre os socialistas e os comunistas que deram o nome de geringonça. A geringonça acabou nessa eleição recente quando os socialistas conseguiram eleger maioria e se livraram dos comunistas. O pessoal está chamando essa tal de federação aqui no Brasil como a geringonça tropical, né? Coisa de brasileiro. Agora, o PDT não vai ficar tranquilo porque o PDT tem candidato a presidente da República se tiver uma federação. Agora, Dago Alberto, se tiver uma federação aqui no estado de Mato Grosso do Sul com, aliás, no Brasil, uma federação do PDT com um partido que contraria interesses regionais, como é que vai ser a condução do PDT com relação a isso? Olha, Sérgio, primeiro deixa eu só esclarecer aquela questão lá do Pezinho lá. É importante a gente falar isso. Nós temos um projeto de lei, você sabe que o SUS, ele faz esse exame de Pezinho e ele detectava até seis doenças e não era obrigatório. E nós conseguimos provar para o Ministério da Saúde que ficaria muito mais barato você fazer esse teste ampliado que chega a pegar aí de 55 a 60 doenças e algumas doenças também, que agora, quando você faz o exame de uma, você alcança outras que vai chegar a quase 90 doenças. E você trabalhar preventivamente com essas crianças, isso ia diminuir muito o custo de consulta, de exames, de internações, enfim, é uma série de coisas que essas crianças recém-nascidas poderiam ter e que se você é tratado previamente, você amenizava essas doenças. Muitas delas são incuráveis, certo? Mas você ameniza. E muitas delas você pode curar. E muitas delas também você pode evitar com que a criança tenha. Se você sabe antecipadamente, por exemplo, eu tenho o meu neto. Eu fiz o teste do pezinho ampliado. E o meu neto detectou que ele tem alergia a camarão, a peixe. Quer dizer, você imagina se eu estou lá no meio do mato e ele come um negócio desse, fecha a garganta dele e ele morre. Por quê? Porque eu não sabia. Então, daqui para frente, isso vai tornar obrigatório. Toda criança recém-nascida, quando faz o teste do pezinho, já vai fazer ele ampliado e custeado pelo SUS. Então, isso foi uma grande vitória. E não estou trazendo nenhuma novidade, não, viu, Sérgio? Isso já existe no mundo inteiro. Isso diminui muito o sofrimento dessas mães e dessas crianças. Em relação à federação, Sérgio, é aquilo que você falou. Ela é feita nacionalmente. Ela não é que nem a coligação, que aí que era bagunça mesmo. Porque a coligação, cada município é de um jeito, cada estado é de outro jeito, não tem nenhuma obrigatoriedade. Quem faz são os diretórios municipais e os diretórios regionais, de acordo com as suas conveniências. A federação, não. Ela é feita nacionalmente e ela desce. E aí, os estados são obrigados a seguir, assim como os municípios. Então, a federação é um negócio muito mais complexo. Então, de repente, pode fazer uma coligação a nível nacional que não tenha interesse aqui no Estado. Por exemplo, tem alguns partidos pequenos e que pode fazer uma federação junto com o PT. Mas ele é pequeno aqui no Estado, mas às vezes não é pequeno nacionalmente. E aí, os candidatos a deputado estadual e deputado federal vão ter que disputar na mesma chapa do PT. Então, aquele deputado que poderia se eleger aí com 12, 15 mil votos dentro do partido dele, ele junto com o PT vai precisar de 25, 30. Então, você imagina o prejuízo que não é para essas pessoas. E o que é mais grave, Sérgio, é que através do próprio PT eles conseguiram a prorrogação da data. O que nós tínhamos feito a lei e a lei, ela trazia todos os prazos em conjunto. O prazo da janela, o prazo da filiação e o prazo das federações. E, no entanto, o Tribunal Eleitoral, a pedido do PT, prorrogou o prazo com mais 60 dias. E isso modificou a lei. Quer dizer, eu, na minha avaliação, e você também entende muito disso, que eu já fui deputado, sabe que o TSE tem que interpretar a lei, mas não modificar a lei. E eles modificaram. Só que ninguém recorreu, ficou por isso mesmo. Parece que é de interesse de todos os partidos jogarem isso um pouco mais para frente. Porque você imagina os candidatos a deputado estadual, ao deputado federal, quando não concorda com aquela federação, ele sai fora. Então, muitos partidos perderiam muita gente. E aí, como ninguém sabia quem que perde, quem que ganha, ninguém brigou. E foi prorrogado o prazo das federações. Mas, Dagoberto, a gente percebe que tanto a coligação quanto a federação não deixa de ser um remédio meio transitório mesmo. Até porque você faz uma coligação antes da eleição, quando, no caso da federação, no meu entender, deveria ser feita essa combinação imediatamente após a eleição, como é feita hoje a questão dos blocos. Você cria os blocos para criar. Então, você já teria... Daria, inclusive, para você mostrar para a população a tendência de cada partido, a tendência ideológica de cada partido. Porque as federações são feitas, a princípio, para estabelecer exatamente isso. Quem vai ser, quem é da esquerda, quem é da direita, quem é do centro, quem pensa como eu penso, mais ou menos assim. Você acha que é possível você estabelecer isso num período eleitoral, quando está todo mundo na tela de voto? O problema é que o instrumento da federação nós criamos no ano passado. Então, por isso que ela ficou, assim, com esse prazo, junto com os demais prazos. Mas eu também penso igualzinho a você. Porque o intuito dela era para acabá-la com as coligações e aquilo que você falou. As coligações são feitas com conveniência. Aonde que eu me elejo? Aí a pessoa vai. Então, é uma conveniência eleitoral sem qualquer compromisso ideológico ou partidário. A federação, em tese, não é isso. Porque ela não é só para o período eleitoral. Ela dura os quatro anos. Tanto é que depois, esses partidos que não atingirem o coeficiente, o deputado eleito dentro de uma federação, ele pode passar para um outro partido federado sem nenhum prejuízo de cassação. Então, a federação, ela tem essa questão ideológica. Ela é para você formar ideias. E, no entanto, esse ano, em função de que ela foi aprovada no ano passado, ela entrou em vigor esse ano e acabou não tendo esse prazo. Mas o princípio da federação é isso que você falou. Ele tem que ser muito antes do período eleitoral e ele tem que durar por um período longo. Então, está tudo errado da forma que está sendo feita, mas era o que tinha para poder entrar em vigor a federação e acabar com as coligações. Mas, Roberto, e o PDT? Tem alguma expectativa de se juntar a outros partidos ainda neste ano para fortalecer a candidatura do Ciro Gomes ou a expectativa é de marchar sozinho? Não, ele está conversando com a rede, ele está conversando com o PV, com o Cidadania. Tem vários partidos que eles estão conversando. E que, para nós, aqui no Estado, isso que é importante falar, certo? Às vezes, por exemplo, uma federação, o PSB, por exemplo, é um partido muito importante nacionalmente. Mas, aqui no Estado, ele dificilmente pode ter até uma chapa para a estadual e para a federal. Tem outros partidos também que têm o Solidariedade, por exemplo, o Partido Forte. Vários partidos são fortes fora daqui, mas, aqui no Estado, acaba não tendo muita representação. Como é o PSOL, como é o PC do B. Então, não adianta para nós, do PDT, essas alianças que estão sendo feitas a nível nacional, essa federação, porque aqui não vai mudar de nada para nós. Aqui tem poucos partidos que têm grande estrutura. Aqui só tem o PMDB, é o PP, é o PSD, é o PT, é o PDT. Então, é os cinco partidos só que, de fato, disputam as eleições aqui com força. Fora disso, o resto tem pouca representação. Então, dentro dessas coligações, é que você tem que observar. Você imagina agora, Sérgio, que está muito perto de fazer uma federação, o PSDB e o PMDB. Aí, quem comanda essa federação aqui no Estado? É o governador ou é o ex-governador? Então, você imagina a confusão que vai ser isso. Aqui no Estado, por exemplo, no caso do PMDB e do PSDB, são antagônicos. antagônicos. E lá, nacionalmente, eles estão conversando. Então, você imagina a confusão que vai criar isso em alguns Estados. O PDT, aqui no Estado, está tranquilo. Agora, para o PDT estar tranquilo aqui no Estado, não é preciso que ele esteja tranquilo também em nível nacional, já que essa federação é verticalizada? Pois é. Aqui, para nós, não vai alterar muito o nosso quadro, a federação que está sendo construída porque os partidos são pequenos e, possivelmente, nem candidato possa ter. Então, eu vou ter que pensar em fazer a chapa de deputado federal e a chapa de deputado federal do PDT. Eu não posso contar com mais nada. Eu não posso ficar esperando essa federação. Entendeu, o que serve? Mas, e é o que eu estou construindo. Se fosse com alguns outros partidos que fosse partido forte e que viesse trazer algumas candidaturas que ajudasse também na chapa de deputado e na chapa de federal que viesse com nomes representativos, era importante. Então, mas isso dificilmente vai acontecer. Eu não estou prevendo daquilo que o PDT está conversando aqui para o Mato Grosso do Sul. A federação, para nós, vai alterar muito pouco. Quer dizer, não alterando pouco, não altera também o compromisso que o PDT tem já de apoiar o candidato do PSDB para o governo do Estado. Olha, nós estamos examinando isso. Eu tenho trabalhado, Sérgio, para a gente apoiar o Rídeo. Dos candidatos que estão expostos aí, todos eles já tiveram suas posições ideológicas. O Rídeo, assim, a gente ainda não tem conhecimento. Ele é um técnico. Não é que é um mal menor, é porque também não tem ninguém no nosso campo e acho que não vai sair ninguém do nosso campo. E o fato dele ser técnico, então, é muito mais fácil a gente estar administrando isso e o Rídeo está tendo uma vantagem. Eu tenho conversado bastante com ele. Ele tem implantado vários programas sociais junto com o Reinaldo. Essa questão dele colocar à luz para ele poder isentar o IPVA, o ICM, tem um monte de ações que ele está fazendo nessa área social que me agrada muito e agrada muito o partido. O Reinaldo, nesse segundo mandato dele, o governo dele tem feito muitas ações nessa área social e isso também pode facilitar o acordo do PDT para apoiar o candidato dele. Então, porque os outros nós também já conhecemos e ele, pelo menos, tem demonstrado que pode ser um deputado que atenda os interesses de todos nós mais progressistas. Daí, Cuperto, agora uma questão mais indivinacional. A gente tem notado que essa terceira via, a famosa terceira via, vai terminar ficando a terceira via do Ciro Gomes, porque o Moro começou tal, agora está, começou a crescer um pouquinho, agora está começando a aminguar. Você não acha que essa terceira via, quer dizer, imposta, pelas circunstâncias, ficando com o PDT, no caso, o Ciro Gomes, você não acha que ele teria que mudar um pouco o discurso dele com relação aos outros candidatos de oposição, principalmente o Lula, para não prejudicar uma aliança no segundo turno, ele indo para o segundo turno, o Lula indo para o segundo turno, qual é a sua opinião pessoal e política sobre isso? Bom, eu penso o seguinte, o Ciro, por que ele está batendo um pouco mais que no Lula? Porque é o voto do mesmo campo, você vê, por exemplo, o Sérgio Moro deu uma crescidinha porque o Bolsonaro caiu, aí ele chegou, inclusive, a passar o Ciro nessa pesquisa, agora ele caiu, o Ciro passou ele novamente, o Ciro cresceu com muitos poucos votos que saíram do Moro, mas os votos do Ciro dependem muito do Lula, assim como os votos do Moro dependem do Bolsonaro, o Bolsonaro com a queda do Moro voltou a crescer um pouquinho, então, eu percebo muito essas eleições polarizadas entre o Lula e o Bolsonaro, é difícil entrar nesse meio, mas o Ciro está batendo um pouco, porque se o Lula não cair, ele não sobe, e se ele subir um pouco mais e ele criar a expectativa é que ele pode ultrapassar o Bolsonaro, então, aí, esses votos anti-Lula podem vir para o Ciro também, porque o Ciro é um cara extremamente preparado e aí, essa elite que não gosta do PT por uma série de razões, eles também não gostam do Ciro, mas entendem que o Ciro é mais preparado do que o Lula para conduzir o Brasil para retomar o crescimento do país. Então, eu acho que ele, quem que ele tem que bater é o Lula mesmo, porque ali está o mesmo voto, enquanto que o Lula não cair, ele tem mais dificuldade para subir, certo? Mas o Lula caindo não sobe o Bolsonaro? Não, o Lula caindo não sobe o Bolsonaro, porque são os votos completamente opostos. Por que o Lula cresceu muito? Porque as pessoas não conheciam o Bolsonaro e votaram o Bolsonaro. Agora, quando o cara vê o preço da gasolina, o preço da carne, o preço do feijão, o preço do arroz, o desemprego, vê a situação do país que piorou, as pessoas se empobreceram, essa falta de credibilidade internacional, aqui interna, ninguém investe mais, quer dizer, não tem perspectiva de futuro, não tem um projeto de crescimento. Aí, essas pessoas estão sentindo isso, brava com o Bolsonaro. O que é o anti-Bolsonaro? No primeiro momento, é o Lula. O Lula está crescendo bastante e o Bolsonaro caindo, porque a situação, a crise vai se aprofundando e eu não vejo nenhum mecanismo nesse período eleitoral dele melhorar. Esse negacionismo que ele teve em relação à pandemia, ele não foi capaz de, olha, eu errei, eu vou voltar atrás, vamos todo mundo vacinar, o mundo inteiro que vacinou se protegeu. Você vê, a Austrália abriu para entrar na Austrália ontem, ontem, e ela é zero de pandemia. Por quê? Porque ela fechou mesmo, ela jogou pesado nesse aspecto, e teve outros países que fizeram e vacinou, então voltou a atividade tudo normal lá. Qual que é o país que tem o maior índice hoje de mortes? Foram os Estados Unidos, e é um país de primeiro mundo sério. Por quê? Porque teve o Trump que era um negacionista, só que o Trump, ele apostou porque ele tinha dois ou três meses só das eleições dele. Ele, apesar de ter investido na ciência, na pesquisa, mas ele não comprou a vacina e não vacinou. Ele ficou dizendo que isso poderia prejudicar o mercado e com isso ele não vacinou. Só que ele estava ali no risco de dois ou três meses só. E aí, só que com os dois ou três meses aí que ele errou nesse time, morreu muitos americanos, muitos americanos. E ele perdeu as eleições por causa disso. Quando ele quis voltar atrás já não dava mais. Só que o nosso presidente aqui, como o Trump fez isso e ele imitava o Trump na época, ele não teve a capacidade de perceber quem errou. Ele falou, olha, a vacina, aonde estão vacinando, já não está mais morrendo. As pessoas, mesmo que pegam a Covid, já estão tendo o anticorpos já no organismo. Então, tanto é que hoje, Sérgio, aqui há um número muito maior do que no passado de infectados, mas o número de morte está pequeno. Por quê? Porque nós vacinamos. Quem está morrendo hoje? É quem não vacinou. É aqueles que ficaram negando a vacina. Esse é o que estão morrendo. E aí, qual que é o país que mais morreu? Estados Unidos. Segundo, Brasil. Aí o terceiro que vem, esses países mais pobres e que não vacinou, não porque eles eram negacionistas, porque não tiveram dinheiro para comprar vacina. E tanto é que a ONU hoje estão vacinando eles, esses países, a Índia, por exemplo. Então, nesse caso, o Bolsonaro não foi capaz de falar, eu errei, está aqui os números, a vacina funcionou, a ciência funcionou, os países que vacinaram, preservaram, os Estados Unidos quando começou a vacinar, parou de morrer, todo mundo parou. Quer dizer, era evidente desde que daqui para frente tem número, Sérgio. Então, não dá para você falar, essa vacina é o diabo que você está pondo no corpo, não põe a vacina no corpo, porque a vacina não adianta nada, como que uma vacina com pouco tempo, ela já, com pouco tempo, já tinha cinco grandes indústrias, grandes laboratórios que já tinham descoberto ela do mundo inteiro. Entendeu? Porque a ciência, a tecnologia avançou muito, não é? Como era no passado, que você, para descobrir a vacina da polo, a vacina do sarampo, a vacina de tantas outras doenças que nós tivemos e que foram erradicadas, demorava três, cinco, até dez anos aí. Hoje não, hoje a tecnologia é muito avançada, né? Então, você descobre com pouco tempo, tanto é que descobriram com pouco tempo, com várias fórmulas, né? Mas todas elas foram eficientes, todas elas acima de 90% de eficácia. Então, quer dizer, ele tinha que reconhecer isso, voltar atrás, vacinar o país, mas, enfim, mais de quase 700 mil pessoas já morreram, né? Porque ele não teve essa sensibilidade e não foi capaz de reconhecer o erro. Então, isso também já demonstra aquilo, tudo que eu falei lá no passado do perfil de que era o Bolsonaro, né? Que era uma pessoa assim, com muito pouca capacidade, pouca inteligência e que tinha muita dificuldade para poder rever uma posição. Eu, se eu estou defendendo uma tese e comprovar para mim que aquilo não está certo, eu volto na hora, pô. A gente tem que ser inteligente, a gente não pode ficar batendo no erro e achar que agora eu errei e agora vou continuar errando. Isso não existe, mas ele fez isso e o Brasil até hoje nós não conseguimos sair da pandemia. Ô, Dagoberto, eu tenho um, fiz um comentário na abertura do programa de hoje sobre a publicização do mundo. É uma escalada, né? Não só, aliás, é uma uma tese que supera, inclusive, a questão ideológica que inclui, inclusive, governantes da esquerda, no caso, da Venezuela. Então, eu tenho notado uma espécie de venezuelização do Brasil através do aparelhamento das instituições. Aqui nós temos a Câmara dos Deputados praticamente aparelhada, o Senado mais ou menos aparelhado, há uma escalada para aparelhar o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria Geral da República já está aparelhada e o risco de uma reeleição do Bolsonaro. Você acha que não pode levar o Brasil a um estágio de Venezuela em termos políticos, estágio de Rússia, de Arábia Saudita, de da Hungria? Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, qualquer ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita, é ruim, principalmente quando ela é administrada por pessoas sem capacidade. Por que a Venezuela entrou nisso? É uma ditadura de esquerda e um homem também completamente despreparado e levou a Venezuela, que é um país altamente, que tinha uma condição de vida muito boa, porque eles produzem petróleo, produz energia, que é o que todo mundo quer, então, era um país que tinha uma condição aqui da América Latina, uma das melhores, mas pegou uma pessoa sem nenhum preparo, levou a Venezuela numa situação irreversível. Aqui no Brasil, nós temos um outro ditador, que é igualzinho ao cara, que lá também sem nenhuma capacidade, o Brasil, e aí não adianta falar, não, é a pandemia, não é a pandemia, o Brasil, no ano passado, bateu récord de arrecadação, nunca arrecadamos tanto como nós arrecadamos, nunca produzimos tanto como nós estamos produzindo, nunca exportamos tanto como nós estamos exportando, o problema é a capacidade de gerenciamento, então, é o mau gestor que está levando aí a 14 milhões de empregados, 55 milhões de pessoas na informalidade, e as pessoas cada vez mais pobres, e o comércio morrendo, a indústria morrendo, aquela ideia desses, de muitos empresários, quanto pior para o pobre, parece que era melhor para ele, porque o salário fica mais baixo, e agora estão percebendo que não, que estão tendo o primeiro mundo, eles tratam bem os seus funcionários, porque os funcionários ganhando bem, os funcionários tendo condições, eles vão comprar melhor no comércio, vão comprar melhor na indústria, dinamiza a economia, então, todo mundo tem que ir bem, quando vai bem para eles, para essa classe D e E, também vai bem para a classe A e B, é uma coisa que não tem como você achar que quanto pior para um, melhor para o outro, não é verdadeiro isso, então, mas tinha muitas dessas pessoas, Sérgio, essa questão até, não vamos só na parte econômica, até nessa questão do ódio aí, raivosa, eu nunca imaginei de que o Brasil, que nós pudéssemos ter tanta gente odiosa como nós estamos tendo hoje, você vê o que estão fazendo com os negros aqui no Brasil, com as pessoas pobres, com as pessoas gay, quer dizer, chegou que num ponto de ódio, de estímulo desse ódio, que o Brasil não é mais aquele Brasil de todos, nós estamos que nem o resto do mundo, é um Brasil de preconceito, é um Brasil triste, então, a nossa situação socialmente foi muito prejudicada, mas também no aspecto humano, nós estamos derretendo, Sérgio, esse governo derreteu o aspecto humano do brasileiro, e é isso que é o que me deixa mais triste, porque a economia, você recupera, mas a pessoa humana, você não recupera tão fácil. Dagoberto, você, como deputado federal, deve ter voçado o piso salarial dos professores, salarial, nacional, você não acha que esse piso salarial terminou criando um encargo muito grande para prefeitos e governadores e livrando a responsabilidade de quem criou o piso que foi a União através do Congresso e do Governo Federal, que há 23, 32% de aumento de reajuste para os professores, quanto outras categorias, o Estado e o Município não têm condições de fazer. O Governo Federal, por exemplo, não reajuste o seu pessoal, nem mesmo os professores universitários. Você não acha que terminou criando uma dificuldade maior para os municípios ou você acha que o município e o Estado já deviam ter previsto isso quando foi formulada a lei? Eu acho muito difícil os Estados e o município prever aquilo que o Bolsonaro faz, ninguém sabe. Ele, cada dia, é uma coisa nova. Você vê, Sérgio, de quem é a responsabilidade dos cursos da educação? É do Estado e dos municípios. Então, a União só entra com as universidades, isso representa no orçamento da União, 0,00 qualquer coisa. Ou seja, não representa nada. Então, como ele não tem governador apoiando ele, como ele tem poucos prefeitos e está perdendo cada vez mais, ele tinha que jogar para a torcida. Então, ele deu um aumento que, de fato, é uma situação que agora vai repercutir aqui nos Estados e que, logicamente, os Estados vão ter que fazer um sacrifício maior para poder cumprir essa meta. Porque uma coisa puxa a outra. Tanto é que aqui em Campo Grande você vê que os professores já vão entrar em greve. E isso, essa greve vai estar alastrando no país inteiro. Então, isso vai ser muito ruim para os prefeitos e muito ruim para os governadores. E ele pouco importa com isso. Ele não tem compromisso com isso, Sérgio. Ele é muito irresponsável nos atos dele. Eu acho que ele, antes de fixar esses números, ele tinha que ter conversado com os governadores, com os prefeitos e com os professores, porque os professores também merecem aumento. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, faz dois anos que não tem aumento e com uma inflação já acima de 2,5. Então, se não é 33%, é 25%, mas vamos achar o número que seja bom para os professores e que seja também razoável para os Estados e municípios. Mas de comum acordo. Ele não. Ele fixa, manda lá para o Congresso e aí ele vai tocando porque não é responsabilidade dele e não está nem aí com o que está acontecendo com os Estados e municípios. Então, isso é muito ruim porque não houve um debate em relação a isso. Não houve uma conversa se é possível porque muitos estados vão ser possíveis, muitos municípios vão ser possíveis, os municípios que se prepararam vão dar aumento sem problema, mas muitos não conseguem. Então, é um negócio, Sérgio, que as coisas dele, nada conversa, nada acerta, a gente recebe tudo. Você vê agora, ele caiu muito nas pesquisas. Começou aquela discussão lá atrás, botando em dúvida as nossas urnas eletrônicas que ela é modelo para o resto do mundo. Ele se elegeu, acho que, eu não sei se é nove vezes deputado federal com essas urnas. Os filhos dele todos se elegeram, vereador, senador, deputado, que ele tem um monte de filhos cada um com mandato, todos se elegeram com essas urnas. E ele se elegeu presidente da República com essa urna. Agora, que ele vai perder, a urna já não presta mais. Então, é uma situação, como que você convive com uma situação dessa? Como que pode aceitar uma situação dessa? É um negócio que não tem explicação nisso. muito bom. Dagoberto, como é que está o PDT se preparando aqui no Mato Grosso do Sul para 2022? Quais são as atividades pré-campanha eleitoral, diretórios municipais? Como é que está isso aí? Bom, Sérgio, nós estamos montando, como nós não temos candidatura majoritária, nós estamos montando a nossa chapa de estadual e de federal. A de estadual já está quase que completa. A de federal, eu ainda, nós estamos discutindo alguns nomes e acho que nós completamos nesses próximos 15 dias aí também a nossa chapa de federal. Esse é o nosso compromisso, é fazer a chapa de estadual, a chapa de federal. Vamos decidir também já em março, nós vamos fazer a reunião do diretório, já para escolher o novo diretório regional. Eu estou aguardando para fazer já no finalzinho de março, porque eu vou ver essas pessoas que nós estamos recebendo no partido, para que elas também possam fazer parte da direção estadual. Então, nós vamos fazer já na segunda quinzena de março a convenção do diretório regional e aí que depois disso vamos cuidar da nossa chapa de estadual e da nossa chapa de federal para a gente poder eleger aí um ou dois deputados federal e eleger três ou quatro deputados estaduais que sempre fizemos isso. Então, nós vamos repetir aqui de novo nessas próximas eleições. Tá, Roberto Nogueira, muito obrigado. Ah, antes de ir embora para completar a história do pezinho, quando entra definitivamente na sua amplitude, né, a nova, a lei do pezinho, quando é que as pessoas vão poder contar com todos os exames disponibilizados? Olha, é no mês de setembro, se não me engano, certo? Porque o governo federal pediu um ano para poder fazer convênios com os laboratórios, sabe, do país inteiro para que esses laboratórios também possam se adaptar a essa nova lei. Porque tem muitos laboratórios em vários lugares do país e não faz ele todo aí. Então, deu esse prazo, eles estão estimulando para que eles possam ter essa condição de fazer esse teste para detectar esse volume de doença e aí sim, aonde não é detectado naquele município, por ele não ter um laboratório suficiente, então vai ser mandado para os municípios um pouco maiores para que eles possam fazer e dar o resultado do exame para aquelas crianças. Então, eu não me lembro a data agora, mas é no mês de setembro e que ele vai entrar em vigor a lei. Ela teve um ano de prazo para que o Ministério da Saúde pudesse adequar. Muito bom, muito obrigado, Tagoberto, por sua participação. Até a próxima vez, a gente vai amildar mais esse nosso contato à medida que foi se aproximando da eleição para poder passar a notícia da hora do PDT para toda a população de Mato Grosso do Sul. Um abraço muito forte e muito obrigado pelo seu comparecimento. Um abraço, Sérgio. Eu é que agradeço a oportunidade. Pois é, aí foi a entrevista do dia com o deputado federal Dagoberto Nogueira.